A Serra do Rio de Janeiro está recebendo manutenção que diz respeito à base, à pista, onde se circula nela. Fazia muito tempo que não recebia manutenção nas calhas de escoamento. Uma obra de 20 milhões de reais também que nós assinamos o termo de referência para fazer a contenção da serra, que há muita precipitação de rochas sobre a pista e eventualmente pode acontecer sobre os veículos. São duas ações do governo que estão avançando já, já temos recursos para isso e já foram liberadas. E na questão da carga, que hoje está limitada a 15 toneladas o total, nós pretendemos liberar 15 toneladas de carga mais a tara do caminhão na medida em que a gente disponha de balanças, tanto no pé da serra como no alto da serra. Então nós pretendemos colocar duas balanças para que a gente acompanhe o trânsito local, os veículos que circulam ali, para que a gente possa dar mais segurança para a liberação desse novo peso para o transporte de cargas ali. Objetivando, obviamente, manutenir e dar uma sobrevida à serra, porque se nós não controlarmos, a gente pode ficar, inclusive, sem nenhuma condição de transporte nessa rodovia. Obrigado. Obrigado.